Então bora lá, Grand Final do nosso Frogchamp 21. Iniciantes, temos Montread de Zang F pela Losers, Danilão Edge de Ryu pela Winners. Simbora! Minha corpo de Zang F pela Losers, Danilão vem consistente pela Winners. Danilão precisa ganhar só uma FT3 e o Montread tem que ganhar duas FT3 para ser sagrado campeão do torneio. Bom combo do Danilão. Jogou o Zang F pelo canto. Opa, Montread não completou o combo. Ótimo, Shariu e Ken diante aérea do Danilão. Combo sendo agarrado ali, H1 e X é perigoso. Está tentando escapar pulando, está levando muitos golpes do Danilão. Sentou um Hadook em X. Tem que clicar para ativar. Será que ele vai ativar? Conseguiu pular para trás do pilão. Soquinho, soquinho. Danilão com medo dos agarrões. Masseira, Vtrigger ativado. Médio, médio. Boa jogada do Danilão. Uh, soltou magia. Não entendi. Soltou magia. O Montread tinha acertado bem o Vtrigger, mas não segurou para continuar o ventilador. Deixou o Danilão sair, leso, hein. Perigoso isso. Danilão de anti-aéreo. O Danilão mandando muito bem com esses anti-aéreos, por enquanto. Mas tem que fazer em todo pulo. Danilão sem medo do Zanguer. Atendo. Não puniu? Uh, não puniu o Lariat? Dois dashes. O Montread está com sede de vitória. É, não pode fazer isso no Zanguer porque ele tem Lariat. Invincivel é a magia. Radu. 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 Radu quem elétrico. Deu ser dado o Shoryuk. Não deu. Deixou o Montread chegar perto da pilão. Muito pulo. Pegou em cross. Não completou o combo. Mais um pulo em cross. Olha a vida do Montread indo embora. Ele perdeu o seu Vtrigger quando deu esse V reverso, hein. Com o Shoryuken do Danilão. Olha a vida do Montread só por um fio. Radu quem. Quase a queima a roupa. Pegou o chutinho do Montread. Provavelmente ele ia... Dar o CA, né? Depois do chutinho. Ou o pilão e X. Não teve tempo. Boa pro Danilão. Vamos lá. 1-0 pro Rio do Danilão. Olha o Ruken. Sem medo. Boa sequência de botões. Terminou no Hadouken X. Pegou o Montread sem defesa. O Shoryuken pegou quando o Montread já estava no chão. Estão fazendo um bom trabalho em manter o Zangief longe, hein. Uh, mas deu o Hadouken quando o Montread tinha Vtrigger. Aí não pode. Exetou com a cabeçada. Como foi muito dano do Ryu. Trigger ativado. Mas girou, girou, girou o volante ali o Montread. Agarrou o Ryu. Um combo do Danilão. Foi pro Grab depois. Tando em cross. Não, o Tread não tá dando um Xero, hein. Nem de lariar, acho que é só um botãozinho. Uh, passou no vento. Vai ter combo. Completo. Uh, outro Shoryuken defendido. Nossa, esse combo vai tirar muito. Um, dois, três. Ai, minha coluna. Quilão. Vai stunar. Ih, com certeza é morte agora, né. Nem precisa ter um gênio pra adivinhar isso. O Montread empata o set. Zon-Ger ganha. Quebrou a cabeça do Ryu nessa cabeçada, hein. Round 1. Fight. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Opa, conseguiu punir ali o socão Que passou do vento do Zangief Mas foi pouca punição Mas olha a diferença de vida O Danilão está com muita vantagem O pulou Puniu o Retrigger O Red tentou uma viradinha Acetou a cabeçada Opa, agarrão do urso O Danilão não subiu Parou, full jab, Hadouken X Coragem O Milão retoma então a frente do placar Pula um round Escapada Está faltando para o Danilão só punir Os agarrões que ele está escapando Bom agarrão aéreo do Montread Três agarrões seguidos Três agarrões seguidos Quatro agarrões seguidos Opa, não veio quinto não Três agarrões, não foi seguido Mas foi agarrão Voou um combo do Danilão para finalizar 2x1 para ele É uma vitória de ser consagrado grande campeão do Frog Chain Bom agarrão o Fred não pode perder mais nenhuma luta Ele está pulando para escapar do Agarrão Então ele está agarrando o Danilão no ar O Shoryuken O Shoryuken dá mais dano no V Trigger 1 Nossa aqui só acho que o Danilão deu o Agarrão Uifô Mas o Montread também deu o Agarrão Shory Uifô Mas o Montread também Uifô Agarrão dele Exatamente points para o Danilão agora Galera Só precisa desse round Para eliminar o Montread E ser o campeão pela Winners Invicto Olha o Shoryuken pegando no sovaco só Uh, olha aí O volante estava ao longe Não pegou O Danilão quase fechando Mas o Montread ative o V Trigger Tem mais uma chance Foi para o pilão O que ele vai fazer agora? Uh, tentou pegar no ar Mas não deu tempo O Danilão está com muita vantagem Ainda tem o V Trigger E agora? O Hadouk é muito rápido Shoryuken O Montread quase não tem mais vida Está no fiapinho Pulou, pulou E grab Garante o torneio para o Danilão Por 3x1 Então o Danilão vence o Frog Chain E é o grande campeão Parabéns Danilão Parabéns Danilão Parabéns Danilão Parabéns Danilão